Fala professor, tudo jóia? Neste vídeo eu vou mostrar uma forma bem fácil e eficiente de você fazer a gravação das suas videoaulas. Vamos aqui para a tela do computador, basta você acessar esses nove pontinhos que fica no canto direito superior na primeira página aqui do Google, selecionar o aplicativo Meet, a gente vai estar utilizando a plataforma Google Meet para estar fazendo a gravação dessa videoaula, a forma bem prática mesmo, e aí você vai iniciar uma reunião, aqui eu vou colocar para iniciar uma reunião instantânea, inclusive se caso você tiver dúvidas sobre como utilizar as ferramentas básicas do Google Meet, assista o vídeo que está aparecendo aqui no card, que eu já expliquei um tutorial completo de como utilizar os principais recursos aqui do Meet. Feito isso gente, deixa eu só autorizar aqui, nesse momento não está aparecendo a câmera, estou utilizando para fazer a gravação desse vídeo, vai ficar só o rostinho meu, já estou logado com uma conta do Google, agora está a plataforma do Google Meet aberta, e aí para você fazer a gravação da sua aula basta clicar nesses três pontinhos que fica aqui na parte inferior, ao lado do botão vermelho de sair da chamada, e aí vai aparecer aqui essa função de gravar reunião. Detalhe gente, se caso não tiver aparecendo, é porque provavelmente você está utilizando um e-mail pessoal, no qual você fez o login aqui na conta do Google. Então, devido a isso, pode ser que não apareça essa opção. Se for possível, utilize um e-mail institucional, utiliza aquele e-mail que a sua escola, que a unidade de ensino onde você trabalha, vai fornecer. Isso aqui também estudantes, né, que estiver cursando alguma faculdade, tem direito ao e-mail institucional, faça o login usando esse e-mail, que aí vai aparecer essa opção. Se mesmo assim não tiver reabilitado, né, a opção gravar reunião, pode ser algum ajuste que será necessário fazer na configuração do seu Google Meet, e com isso vai autorizar esse recurso aqui de gravar reunião. Beleza gente? Uma vez que apareceu aqui, tudo beleza, basta você clicar em gravar reunião, depois você clica em começar a gravar, clica em iniciar, é importante também informar para os alunos, né, que a aula vai ser gravada, depois você fecha, a partir desse momento já está sendo gravada a videoaula, e aí você vai lá, ministra a sua aula, quando finalizar a aula, você simplesmente clica aqui em sair da chamada, que a aula vai ser salva de forma automática, ou então você clica aqui nesses três pontinhos, e depois clica em interromper a gravação, tá? Se esquecer de fazer isso e já clicar direto para sair, tudo certo também já vai ficar salvo, tá gente? Várias vezes já aconteceu isso comigo, eu fiquei meio preocupado no começo, mas depois eu vi que ficava salvo. Então vamos lá, a gente clica aqui em interromper a gravação, confirma, beleza, a gravação já foi interrompida e ela já foi salva no Google Drive, e vai estar lá dentro da pasta Meet Record. Demora um pouquinho para processar a gravação, mas depois de um tempinho você acessa o Google Drive, acessa a pasta Meet Record, e você vai conseguir encontrar a sua aula gravada lá. Vamos fazer esse processo para não ficar nenhuma dúvida aqui nesse vídeo, abrir uma nova aba aqui no Google, vou novamente nesses nove pontinhos aqui na parte superior, agora vou acessar o aplicativo Drive. E aí como eu já estou logado aqui no Google Drive, vai abrir aqui a página inicial, e aí eu vou lá na pasta Meet Record, certo? Nesse momento ainda não foi processado, eu vou parar o vídeo agora, a gente vai fazer um corte, na hora que for processado, vamos retornar para você ver como que vai acessar o arquivo no qual foi gravado. Pronto gente, a gravação já foi salva, já está aqui no Meet Record, dentro do Google Drive, e aí para acessá-la basta clicar duas vezes na sua capinha, eu gravei só nove segundos, só de demonstração mesmo, e perceba que você pode assistir essa gravação sem precisar fazer o download. Se caso quiser fazer o download também, pode ficar salvo no seu computador. E se caso também você quiser copiar o link dessa gravação e enviar para o seu aluno, para ele poder estar conferindo, é muito fácil. Beleza gente? Vamos só aqui conferir como que a gente copia o link. Clica com o botão direito, depois clica em compartilhar, e aí você pode clicar aqui em copiar o link, ou então enviar para o e-mail da pessoa. Acho que mais fácil é copiar o link, e aí você pode mandar esse link, por exemplo, para o grupo do WhatsApp lá da turma, ou diretamente para o aluno. O aluno vai clicar no link, e aí vai abrir essa página aqui, onde ele pode já dar o play e assistir a videoaula no qual você acabou de gravar. Olha que legal, né gente? Então se ficou alguma dúvida ali durante a aula, se em algum momento o aluno bobeou um pouquinho e quer rever, basta ele acessar esse link que ele vai ter a aula toda gravada. É um recurso que vai enriquecer muito a sua aula. Beleza gente? Se caso você quiser fazer o download, basta clicar aqui, ó, fazer o download, que o arquivo vai ser baixado, e aí você pode ver na hora que quiser. Espero que essa dica tenha te ajudado. Acredito que essa informação também é útil para os outros professores, é fácil de usar, né? Mas às vezes o professor não sabe muito bem desse recurso, e perde a oportunidade de estar registrando as suas aulas, né? Não só suas aulas, mas talvez até um curso no qual ele pretende produzir. E outra coisa, gente, se caso você quiser dominar mais tecnologias voltadas para o ramo da educação, e até se tornar um empreendedor do conhecimento, fique muito atento quando abrir uma turma para o curso Jornada do Professor Empreendedor, viu? Vale muito a pena participar desse curso. E se caso também você achar que esse vídeo colaborou aí para sua formação, aprimorou aí suas habilidades como professor, clica no curtir, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações. Tchau!